A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 45 a 51 Naquele tempo, Filipe encontrou-se com Natanael e disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael respondeu De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel Jesus disse, tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás E Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Caríssimo irmão, caríssima irmã Alguns lugares hoje dizem que hoje é o dia do vento Dia da tempestade, começa a diminuir o tempo do vento São Bartolomeu Para nós, não é em primeiro lugar dia de algum fenômeno meteorológico Mas hoje é dia de um santo É dia de uma pessoa que recebeu da parte de Jesus um elogio impressionante Eis aí um israelita autêntico No qual não existe falsidade Mesmo que a observação de Natanael a respeito de Jesus E é também chamado Bartolomeu A observação tenha sido agressiva, dura E no entanto, Jesus foi capaz de desmontá-lo totalmente E professou a sua fé Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Quero com você hoje, para viver essa palavra Ir ao encontro daquelas pessoas que provavelmente nos incomodam Suas observações, suas perguntas Sua desconfiança, sua agressividade Pode ocorrer que nós desperdicemos a ação de Deus que nos vem através de pessoas incômodas Um bom caminho pode ser a superação das distâncias A coragem de nos aproximarmos A percepção de que atrás de uma agressividade pode existir um mundo de sofrimentos guardados e precisam ser desafogados Só entende essas coisas Quem não vê como um burro de viseira Quem consegue ter visão lateral percebe o antes, o agora e o depois Seja esta uma escola na qual o Espírito Santo nos introduz para vivermos com fidelidade a palavra de Deus Palavra de vida eterna